Alô Zé Carlos, da 97,5 Eu tô pedindo sua mão pra gente se casar Eu e você e a nossa casa pra morar Os nossos filhos pra gente cuidar Quero viver cem anos ao seu lado E os nossos sonhos se realizar No rádio a nossa música tocando A gente se abraçando e se beijando Eu não tenho vergonha de dizer Pra todo mundo ouvir Que eu amo você Pra cantar comigo, eu convido ela A gatinha Xanaína, do forró do balançado Obrigada, Jotinha, do Balanço Novo Pra mim é uma honra estar participando desse novo trabalho Sucesso, meninos! Por conhecidência eu te conheci Mas não imaginava que iria ser assim Você gostar de mim E eu gostar de você Acreditei no amor, mergulhei fundo na paixão Pra Deus abençoar a nossa relação Eu tô pedindo a sua mão pra gente se casar Eu e você e a nossa casa pra morar Os nossos filhos pra gente cuidar Quero viver cem anos ao seu lado E os nossos sonhos se realizar No rádio, nossa música tocando A gente se abraçando e se beijando Eu não tenho vergonha de dizer Pra todo mundo ouvir Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Isso é Fábio dos Teclados E forró do Balançado E pra mexer com seu coração Falou que não traz agora o melhor das pedras da Jamaica Chega junto o regueiro Isso aí pessoal Tamo junto Banda Balanço Novo E Fábio dos Teclados Tamo junto Foi o próprio pessoal aí Que pediu pra gente O pessoal da banda E é o seguinte pessoal Se der Manda um abraço aí pro pessoal Do Brega Toda a turma do Brega O pessoal O Rony de Souza O Nostálgico O Luiz O Dauan E manda um abraço Pra cantora Selma Wagner Também A The Studio Virginia Virginia Lully Também está junto com a gente E se der Nesse vídeo aqui Que vai ser uns 10 minutinhos 5 mil visualizações em 30 dias Vai ter uma carreta top show Na live Beleza? Então bora compartilhar aí Agora é só uns 10 minutinhos Aí umas 3 músicas aí Na live é 60 minutos Solta o som Todo mundo convidado Todo dia Às 19h30 Dois artistas A carreta live top show E pra mexer no seu coração Falou não traz agora o melhor das pedras da Jamaica Chega junto o regueiro O amor está na hora da gente voltar E não dá certo ser de lá e eu de cá E minha vida não é nada sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado o sudeiro Fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta 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 pro regueiro Volta E eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina Minha menina Sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena me escuta Eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta Sem minha metade Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não é nada sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado o sudeiro Fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro regueiro Volta Que eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo que eu te fiz Volta amor Quando chegar Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina Minha menina Minha menina Sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena me escuta Eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Não manda ser minha metade Um abraço especial pro empresário Edvaldo Marques Nosso padrão citador pesado Vamos embora Mais uma pisada Pra moçada Curtindo É balan Balanço novo ao vivo Fato Nos teclados Hoje vai ter piseiro na fazenda de Bobô Todo mundo vai Eu também vou Chegando lá Encontrei uma novinha Eu não me dividei Chamei ela pra rocinha Hoje vai ter piseiro na fazenda de Bobô Todo mundo vai Eu também vou Chegando lá Encontrei uma novinha Eu não me dividei Chamei ela pra rocinha O novinha mexe logo esse mundão Essa novinha gosta de botar leção Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai O novinha mexe logo esse mundão Essa novinha gosta de botar leção Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai Olha a pegada Mas suiga no sul do estado Meu fiel A vida aí que é balanço não chega Hoje vai ter piseiro na fazenda de Bobô Todo mundo vai Eu também vou Chegando lá Encontrei uma novinha Eu não me dividei Chamei ela pra rocinha Hoje vai ter piseiro na fazenda de Bobô Todo mundo vai Eu também vou Chegando lá Encontrei uma novinha Eu não me dividei Chamei ela pra rocinha O novinha mexe logo esse mundão Essa novinha gosta de botar leção Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai O novinha mexe logo esse mundão Essa novinha gosta de botar leção Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai O novinha mexe logo esse mundão Essa novinha gosta de botar leção Essa novinha tá mexendo até demais Essa novinha ainda vai matar papai Um abraço especial pra rapaziada E faz o time Beira Rio É Santa Rita Zastro Fala o parceiro Denis Silva Emprego o balanço tá passando por aí Olá aqui domina aqui Uma boca que o mundo quer ter Um shortinho que só usa quem pode Quem tá com ela tá com sorte Quem tá com ela tá com sorte Ela não perde a baladinha Cansou de aventurinha Também não perde a linha Agora tem alguém pra te chamar de ser Adivinha quem é? Adivinha quem é? O soltudo sou eu Pode olhar mas essa boca E é minha Pode olhar mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama e o coração Seu don sou eu Pode olhar mas essa boca E é minha Pode olhar mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama e o coração Seu dono sou eu Um olhar que domina quem vê Uma boca que o mundo quer ter Um choquinho que só usa quem pode Quem tá com ela tá com sorte Quem tá com ela tá com sorte Ela não perde a baladinha Cansou de aberturinha Também não perde a linha Agora tem alguém pra te chamar de ser Adivinha quem é? Adivinha quem é? Eu sou todo sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida Vida câmbio, coração, seu dono sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida Vida câmbio, coração, seu dono sou eu Valeu pessoal! Fui, abraço!